Agora eu vou falar com vocês como vocês podem usar o mangá para aprender kanji. A gente tem muitos fãs de mangá, eu inclusive gosto muito de mangá, tenho uma estante aqui, estou olhando para a minha estante aqui na minha frente cheia de mangá e muitas pessoas querem aprender como usar o mangá, ter o mangá em japonês como aliado para o seu estudo de kanji, o seu estudo de japonês de um modo geral. Os mangás, eles são, em muitos casos, escritos com uma linguagem que é bastante informal ou às vezes é uma linguagem muito inventada e curiosa. Então, o mangá é um material que ele, em sua natureza, é um material difícil de você usar sozinho para estudar. Tem alguns mangás mais fáceis de pegar, tem alguns mangás mais difíceis de pegar, mas, de um modo geral, você pegar e estudar o mangá, usar o mangá para estudar sozinho, sozinha, pode ser dificultoso, pode ser uma coisa que você vai tentar fazer e aí você vai desanimar logo. Se você já tentou estudar com o mangá e desanimou, comenta aqui, só para eu saber se rolou isso com alguém aí. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é que você pegue um mangá que você goste. Por quê? O mangá, apesar do mangá poder ser difícil, mesmo que o mangá que você gosta seja um mangá difícil com palavras difíceis e falas difíceis, o fato de você gostar do mangá vai ajudar você a seguir em frente com esse estudo. Se você pegar um mangá que você não se interessa, você não se interessa pelos personagens, você não se interessa pela história, você não acha o desenho bonito. No meu caso, o traço do mangá ser bonito faz muita diferença, o desenho ser lindo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, então para mim isso faz uma puta diferença. Se o mangá não tiver um traço bonito, é bom que ele tenha uma história foda, senão eu não consigo ler, assim, não consigo me apegar a esse mangá. Então, pega um mangá que você gosta e aí você vai fazer o seguinte, todos os dias você vai tentar ler um pouquinho dele. Não precisa ser muita coisa, não precisa nem ser uma página inteira, depende do mangá. Tem mangá que tem muita coisa escrita em uma página, tem mangá que tem página que não tem nada escrito. Então, você vai ver, dependendo do mangá que você vai utilizar. Aí você vai pegar, e você vai pegar, digamos assim, um balão que tem, assim, uma quantidade de candis, e você vai tentar analisar e tentar fazer uma pequena tradução desse mangá. Nessa hora, o seu maior aliado, aliás, você tem dois aliados muito fortes, é o caderno e o lápis. Tem o terceiro, que é a borracha. Você vai usar o mangá e você vai escrever, você vai copiar aquele diálogo, e aí você vai tentar destrinchar para fazer uma tradução. Nessa hora, você vai ter uma boa ferramenta no próprio Google Tradutor. Eu não recomendo você jogar a frase inteira no Google Tradutor. Eu recomendo que você, em vez de fazer isso, tente buscar palavra por palavra. Vai ter palavra dentro do balão que você não vai entender que são duas, você vai achar que é uma, mas tudo bem, está valendo. Pesquisa do jeito que você achar que é melhor. E brinca de fazer essa traduçãozinha. Isso vai fazer com que você preste bastante atenção nas palavras, nos candis que aparecem ali. Aí, quando você pegar os candis, você pode aplicar diretamente o método Rirendoku neles. O método Rirendoku já foi descrito aqui para vocês, e vocês podem fazer diretamente essa aplicação. Se você não lembra como funciona, volta lá e vê como é o método Rirendoku. Isso faz grande diferença, grande diferença para você, para que você possa aprender os candis corretamente, e que você possa aprender esses candis de um jeito que você não vai mais esquecer. Mas, as duas bases de você pegar um mangá para você estudar candi e vocabulário é você gostar do mangá, é importante você gostar, senão você vai parar, você não vai querer estudar mais com ele. E também você usar o caderno para você fazer essa prática. É um trabalho de escrita e tradução e pesquisa. Por quê? Porque se você fizer tudo no computador, você vai perder aquela memória manual, sabe? É importante que você escreva os candis com a sua mão. É importante que você escreva de verdade os candis. Se você ficar usando sempre o computador, você vai ter uma dificuldade grande de memorizar tudo. Então, de lembrar tudo e aplicar tudo. Então, pega um caderno, vai. No estudo de língua japonesa, a gente acaba, às vezes, voltando para materiais que a gente não usava mais. A gente só usava na escola ou na faculdade, que é o conceito de você ter um caderno, usar um lápis e uma borracha. Eu acho que muita gente agora na nossa sociedade nem toca mais nesse tipo de coisa. Às vezes, nem tem um lápis em casa. Então, eu recomendo que você volte para essas ferramentas que talvez não façam mais parte da sua vida e aplique isso no seu estudo de japonês, porque faz uma grande diferença. Gente, o caderno é uma coisa muito poderosa. O caderno, o lápis e uma borracha. Você sentar para escrever faz grande diferença. Então, faça isso. Faça o seu estudo com o seu mangá favorito. Pegue o balão, destrinche o balão, escreva. Isso vai fazer grande diferença para você, para que você aprenda cada vez mais kanjis e consiga ler textos, frases, ler e entender sem furiganar. Agora, eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji. O Clube do Kanji